A Copaíba está ajudando os seus cooperados no preenchimento do Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural é obrigatório para todos os imóveis rurais. O seu preenchimento é complexo e por isso algumas cooperativas, a exemplo da Copaíba, estão oferecendo suporte ao produtor. Aqui a gente está fazendo a demarcação da área, identificando a propriedade do produtor. Está aqui a marcação do direitinho, após o identificado, a gente passa para o sistema de cadastro ambiental rural, que é outro programa. Aí a gente vai fazer o referenciamento com todas as informações necessárias do produtor. Quando não necessário identificar a propriedade pelo sistema, aí a gente vai pessoalmente na propriedade, com o GPS e faz a verificação. Para preenchimento do cadastro, os produtores precisam estar com documentos pessoais e informações da propriedade. Informou que a gente precisava trazer a documentação aqui exigida pelo carro e a gente está aí, conforme ele desenhou, está tudo certinho. O ponto dos extremos da propriedade para dar seguimento ao cadastro. As informações vão para uma base de dados para controle através do sistema de cadastro de imóveis rurais. Eu coloquei aqui agora, aí eu faço aqui, tem a área do cadastrante, que sou eu, a área do imóvel rural, que é a área dele, domínio, documentações necessárias, o georreferenciamento, que é a imagem do satélite via as áreas necessárias da propriedade demarcadas e as informações finais. Regularizar o imóvel traz inúmeros benefícios, principalmente para o pequeno produtor rural. Isso, ele vai entrar em processo de regularização, porque esse cadastro vai ser enviado para, diretamente com o MDA, MDAs agora, né? Isso. Diretamente com o MDAs e de lá eles estão tramitando que ainda está em processo de melhoramento esse programa, para poder reenviar, para eu devolver a ele o certificado dele.